Bem malta, sejam bem vindos aqui a mais um Reaction no A45 AMG, andamos aqui com o Afonso, que é o Afonso, o meu colega que já participou, calma jovem, calma, calma. Quem é que mete as mudanças? Ele mete sozinho, ele está no modo de meter sozinho, só que regaste muito a fundo e ele manda logo duas a baixo. Andamos aqui com o amigo Afonso, o meu amigo, vocês já conhecem de vários vídeos, ele fez questão, fez não, ele quer, é sempre em frente. Ele quer andar no AMG, então claro para andar é fazer vídeo. Então vamos lá, andamos aqui no modo de confort, a ver o que é que tu achas aqui do nosso A45 AMG. Gosto muito do interior, sinceramente. Os bancos são muito nice, não são? São muito fixe. Muito fixe. E o volante é que esta com a murçazinha é pele... Isso aí, e é pele de pip... Pip da dorinha, muito fixe, muito fixe. Mas aí é grosso, não é? É grosso. Mas pega vai também. Isto é um bocado estranho, está a dizer que o volante é grosso. É grosso, não é? É grosso, é grosso. É grosso. É grosso. E a andar? É suave não. É a boeda suave assim, não é? Vem andando, vem andando. Precisa andar a pastoar. Aí está. É de briques? É, ele reduz logo. Aceleras um bocadinho mais... É, ele reduz logo. Reduz logo. Mesmo no modo confort. É, um AMG está sempre com o espírito. Está sempre com o espírito. Está sempre com a vontade. Se meteres no modo race, ele está sempre a race. É sempre a vontade. Mas mesmo no modo confort, se aceleras um bocadinho mais, ele não é molengão. Troca logo uma, para que o carro desenvolva logo. Ah, e é silencioso. É. Só quando metes no modo race, é que ele abre as válvulas. Ah, tem válvulas também. Tem botão de emoção de origem. Olha aqui, o on-off aqui. Vira aqui, vira aqui. Tem o on-off, botão de emoção de origem. Quer dizer, se meteres no modo race, ele liga logo. Ativa a suspensão rija, e fica a suspensão mais rija, direcção mais rija, e abre logo as válvulas. Se tu quiseres, podes tu pré-definir a tua cena. Eu quero andar devagar, mas quero a direcção rija, e quero a válvula aberta. E entras no menu, podes configurar no menu, ou aqui que selecionas manualmente para a suspensão ficar rija, ou para a válvula ficar aberta, fechada. Pode ter os modos pré-definidos. Depois podes pré-definir o teu. Olha, eu quero andar sempre assim. É sempre com suspensão rija, volante de maolo, pá, escolhes. Direcção. Tens um grande turismo. É, é a playstation, é muito real. É mesmo. Configuras o carro à tua maneira. É mesmo. Mas é o mesmo assim, é sempre um carro rija. É sempre um AMG. É sempre um AMG. As próprias siglas não deixam margem para dúvidas. É um AMG, é sempre suspensãozinho. Mesmo, olha lá. Ou seja, numa lomba. Mesmo no confort. Mas é de uma arrestrada não... Mesmo no confort eu arris, mas anda-se bem. Estamos no confort. Silencioso. Em curvinha. Mode soft. Tal. Tal. É um carro que andas na boa no dia-a-dia, não é? Agora, se fizeres assim, meteres no modo race, vai andando, vai andando. Metees no modo race, automaticamente ele assume logo. Ai, rapaz é. Assume logo. Isto já abriu as águas? Já, já dá pipocas. Eu tenho um colega meu tempo. Ou podes mudar tu ou ele muda-se sozinho. E aí? Não conheces bem a zona? Hã? Que tal? Sim, eu vou dizer tu de espetáculo. Podes eu vou dizer tu, podes meter tu ou pode meter eu. Este é aquele barulho que faz 20 ou 100. Sim, é o barulho que faz 20 ou 100. Isto a travar. Não, na... Vou dizer isto comete... Pé lhe de primeira. Dá a venta? Com calma, Chico. Já chega. Não t'afoites. Isto é um vício de graças, não é? Isto é sempre a metê-las. É, sempre a metê-las. É muito louco, não é? Podes pôr no modo em que só metes tu. Ou podes deixar assim, se quiseres ele mete. Podes meter tu ou o carro, mas podes escolher um moto que só metes tu, ele nunca muda. É um espetáculo, não é? É a evolução aí dos diabos, não é? Tu não foste para o lado nenhum, meu. Tu não foste para o lado nenhum, meu. Tu não foste para o lado nenhum. Ou vais dar uma voltinha comigo? Sim. Vamos trocar? Tenho, vamos trocar. Queres? E à frente encostas e a gente troca, vais dar uma voltinha com o youtuber, então? Sim, claro. O Afonso já conhece o youtuber, mas não conhece o youtuber no A45. Paral, paral. Que tal? Andamos nós com as nossas seculateras e isto é ó. Isto, vem assim de origem. Convenci-te. Estão não. Estão não. É, não é? Estão não. Sim. E um parque. Eu vou ficar seguro. Vamos lá trocar. Agora tenho de chegar o banco de 5km para a frente. Sim. Eu nasci homem. Tu és... Eu nasci homem. És boeda grande. És boeda grande. Está? Vamos lá. Está divertido a coisa. Agora vais sentir o andar ao lado é sempre mais medonho. Claro que tu és. Estás sempre a cabeça colada. É, não é? É. É. É tipo Gato. 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 Não é? É tipo Gato. É tipo Gato. É tipo Gato, é tipo R$5. Visto. Visto a curvar. É um gajo de se convencer facilmente, não é? É mesmo brutal. Enche o peito, meu, de uma maneira... É bom para ultrapassar. Gente, vai-te aqui, pisca. Lá vai ele. Lá vai ele. Depois faz para o lugar. Mendes uma a cima, dá um tiro. Uma a baixo, pipocas. Espetáculo. Bem, malta, espero que tenham curtido aqui da voltinha com o Filipe, mais conhecido por o Afonso. O Afonso, a reina e o tigre. O Afonso, a reina e o tigre. Fiquem bem, subscrevam, partilhem. Que é para a gente conseguir arranjar mais AMGs para fazermos mais vídeos. Agora, agora, agora era tipo, sei lá, um C63. Só mesmo, só mesmo, pá. Só mesmo naquela, só mesmo naquela de variar. Um bocadinho mais fraquinho que este, não é o C63 e mais fraquinho. Tá, malta, fiquem bem. Até a próxima. Gás! Gás! Malta, ficaram até ao fim para ver o Launch também? Vocês ficam sempre até ao fim? Achas que eles ficaram? Ficaram até não ficaram. Ficaram. Nem que fosse para ver o Afonso. Gás! Vamos lá! Fui bom! Eu tenho uma requeza. Não! Estadão! Isto é... Isto é um... Está bom então? É um Mini GTR! Vai-te fazer de novo? Sim! Sim! Por favor! Por favor! Depois faças as vezes que fizeres, é sempre igual, o carro sai sempre na mesma. Vamos fazer de novo? Bora, carrega, dá-lhe. Vamos fazer de novo? Sim. Está bem, está. Está bem, está. Está bem, está. Até já volta. Eu quero um brinquedo dele. Ele ficou mais putos, não é? Eu quero um brinquedo dele. Eu quero um brinquedo dele.